Não, rapaziada, não. Você não tá entrando no vídeo errado, você não tá em um vídeo que eu errei a configuração ou qualquer coisa parecida. É realmente intencional esse formato e eu vou explicar porquê. Quando eu lancei esse quadro com texto, era pra explicar que todo jogo ele tem uma historinha. Todo jogo tem um início, todo jogo tem um meio e todo jogo tem um fim. Só que essa historinha não começa necessariamente na hora que o juiz apita. Ela começa antes, quando a gente observa, entende, analisa as características da equipe, das equipes, o momento que cada equipe chega, a condição que cada equipe chega. E quando eu digo condição, é condição muito voltada à questão física, mas pode ser condição climática. Pode ser condição de tempo de viagem que uma equipe precisou fazer. Então, assim, é um quadro pra gente não chegar no jogo de mãos vazias. Assim, o jogo de futebol é um esporte muito complexo, é um evento muito complexo pra você acreditar que ele é definido em 90 minutos. Sabe? O jogo de futebol, ele é definido ao longo da temporada. E como Cuiabá e Atlético chegam pra esse jogo, sabe? Como eles trazem essa bagagem? Aí a gente vai falar novamente da historinha. É a historinha de um clube que busca ser protagonista não só no seu país, mas no seu continente. Só que esse protagonismo, ele vem com uma ideia um pouco diferente dos outros clubes que estão no mesmo patamar dele. E esse clube é o Atlético. O Atlético não é o clube que joga parecido com o Flamengo, não é o clube que joga parecido com o Palmeiras, não é o clube que joga parecido com ninguém que tá na elite ali do futebol brasileiro. O Atlético tem um modelo muito bem definido e o Canobi, numa entrevista pra ESPN, ele definiu bem. Ele meio que contou o papo que eles têm com o Escolar e no banco, e no intervalo, enfim. Vamos tentar manter o zero o máximo possível, então vamos tentar ter uma segurança defensiva, que naturalmente as chances vão aparecer. Isso explica muito o jogo reativo do Atlético. Isso explica demais como o Atlético, ele não é dominante nos jogos. E aí a gente vai entrar no contexto novamente de tudo que cerca a temporada do Atlético. É uma temporada que começa de maneira muito confusa, é uma temporada que tem muitas trocas de treinador, é uma temporada que depende da chegada do Luiz Felipe Escolari pras coisas começarem a caminhar. Então assim, é uma temporada não só de altos. A gente vive um momento de alta, bem no campeonato brasileiro, um dos finalistas da Libertadores, a gente vive. E eu acho que a gente tem que desfrutar muito desse momento. Mas por que a gente tem que desfrutar muito desse momento? Porque nem sempre ele foi a nossa realidade. Nem sempre ele foi o momento de... Assim, que o atleticano e o Atlético viviam. Então por isso que eu acho que não existe maneira certa, não existe maneira errada. Existe uma maneira possível. E a maneira possível que o Atlético está fazendo para chegar nessas competições da forma mais competitiva possível é sendo seguro lá atrás e sendo certeiro lá na frente. Sendo, como se fala, eficiente, eficaz lá na frente. Então acho que essa é a historinha que o Atlético traz para um jogo como esse. E a historinha do Cuiabá, assim, eu acho muito simples. É um clube que aumentou o seu investimento. Não sei se faz uma temporada mais segura ou menos segura do que a temporada passada. Mas com certeza é um clube que tem um objetivo muito parecido. Que é permanecer na primeira divisão. Que é ficar na elite do futebol brasileiro, que para o Cuiabá é uma grande vitória. E como o Cuiabá vem tentando isso? Mesmo tendo um treinador que é um treinador, um verdadeiro ofensivista. Tá aí? Por isso que eu escolhi esse print para compartilhar com vocês ao longo do vídeo. Uma linha de cinco. Uma linha de cinco bem definida. Dois volantes ali de pegada. Três jogadores flutuando um pouquinho mais à frente, mas compondo com esses dois volantes quase que uma linha de quatro, um centroavante na frente. O Cuiabá, assim como foi contra o Internacional, assim como foi contra o Flamengo, ele vem se defender na Arena da Baixada. Ponto. O Cuiabá, ele vai tentar minar todas as qualidades possíveis do Atlético. Só que esse jogo ele tem um embate. Ele tem um embate de interesse. É um Atlético que gosta de dar a bola para o adversário. E é um Cuiabá que fica até mais com a bola que o Atlético no Campeonato Brasileiro. E é um Cuiabá que vem se defender. Então, o item mais valioso do esporte, que no final das contas é a bola, vai ficar com quem? Quem vai querer a bola? Quem vai ter a bola? E eu acho que, para o Atlético chegar a uma vitória, ele tem duas opções. Ou ele assume a responsabilidade de ser o melhor time e assume a bola, o que é super possível. A partir do momento que o Atlético decidir assumir a bola, ele vai ter uma dificuldade ali, assim como o Inter teve, assim como o Flamengo teve, porque você está falando de uma quantidade grande de jogadores num intervalo pequeno de campo. Então, você tem, sei lá, por 50 metros, 10 jogadores, é foda. Não é algo fácil de você romper. Ou o Atlético vai para outro caminho, que talvez eu ache mais interessante e mais compatível com o modelo de jogo, com a estratégia de jogo, que é atrair o Cuiabá. Mas aí você também tem um risco alto. Há pouco tempo a gente falou sobre risco e recompensa, né? O risco de ir para cima do Cuiabá e tomar um contra-ataque, ele existe. O risco de chamar o Cuiabá para cima, para aí sim você atacar o espaço gerado por essa atração, esse risco também existe. Então, assim, a gente precisa entender dentro desses dois cenários qual o cenário que o Atlético se sente mais confortável. E sendo bem sincero, eu acho que até o fim da temporada eu não vejo uma mudança de perspectiva de um time reativo. Eu não vejo uma mudança de perspectiva de um time que prefere contra-atacar ou pelo menos prefere transicionar, entrar em fase ofensiva e atacar, do que um time que é dono do jogo. E eu de verdade não vejo esse Atlético, mesmo com o Teranjo, mesmo com o Coelho, mesmo com o Fernandinho. Esse Atlético até agora não mostrou essa possibilidade. Esse Atlético agora não mostrou essa capacidade. E não é que eu seja um time incapaz. Mas para isso ser possível, precisa tempo, precisa treino. O Atlético vai ter até algumas boas semanas de treino aí. Pode ser que isso desenvolva de alguma forma. E eu torço para que sim. E eu de verdade torço para que sim. Porque é o que eu falo para vocês. É muito mais compatível com a cultura do clube. E a cultura do clube, ela precisa ser respeitada. A cultura do clube, ela precisa ser respeitada. Qual é a cultura do clube? Um time ofensivo, um time extremamente ofensivo, um time que faz muitos gols. O Atlético não é chamado de furacão por ser um time defensivista. Isso precisa ficar assim, nítido em cada parede do CT. E não é que o Atlético não possa ser defensivista. Ele pode. Ele pode. E eu acho que no momento ele até deve ser compatível ao que ele pode entregar. O que o Atlético pode entregar? Se é um jogo reativo forte, beleza. Mas, a gente precisa entender que é uma situação de momento. A gente precisa entender que é uma situação de momento. Não é uma situação definitiva. E talvez esse momento, ele seja maior do que o torcedor do Atlético gostaria. Mas, certamente, esse momento vai até o final da temporada. Então, não é só contra o Cuiabá. Por exemplo, contra o Flamengo, contra o Corinthians, contra, enfim, quem vem aí, Palmeiras, vai ser a mesma situação. Mas vai ser uma situação que não é por necessidade, que nem o Cuiabá. É porque o Atlético, ele, pode fazer isso. Porque tem um time compatível a esse cenário. A característica dos jogadores do Atlético também é uma característica que combina com essa pegada. Também é uma característica que tem tudo a ver. O Atlético tem jogadores de transição. O Atlético tem um coelho, que é o jogador de transição, os próprios laterais. Sabe? Então, assim, o que eu acredito o que eu acredito é que amanhã vai ser um jogo que hoje, na real, né? Tô gravando esse vídeo antes, mas que hoje vai ser um jogo difícil, vai ser um jogo chato por essa velha historinha de quem vai ter a bola, de quem vai agir, quem vai reagir. É uma historinha chata, é uma historinha desagradável, mas é uma historinha que é a realidade desse confronto. Quem vai ter a bola? Eu espero de ver um Atlético atraindo pra atacar espaço. É tudo o que eu espero. Valeu? Tamo junto. É nóis.